E aí meus palmeiras preferidos Ainda triste com a derrota Com a perda de mais um título Que estava na nossa mão E demos de Entregamos na mão do adversário Toma, fica com a taça pra você Foi mais ou menos isso que aconteceu Nas duas oportunidades E aí logo que acabou o jogo Hoje né De madrugada Eu me deparei com essa postagem aí Que vocês estão vendo na tela agora Na página do Fox Sport No Facebook Eu achei um absurdo Porque é um órgão de imprensa Da imprensa esportiva E a gente desce o pau na imprensa esportiva mesmo Porque os caras parecem que Adoram perseguir o Palmeiras E aí ficou escancarado Eu fiquei louco Eu printei isso aí na hora Pra não perder Vai que os caras pagam Depois, falei não, vou deixar aí Vou deixar aí Vou printar essa tela E vou colocar num vídeo esse negócio E vou mostrar pros palmeirenses Olha aí palmeirense Pra você que não viu Tá vendo agora A Fox Sport Olha só que sacanagem Pô, até Como é que pode Um órgão de imprensa Tirar sarro na gente Assim, eu acho que não poderia Porque é falta de ética do Fox Sport Acho que o Palmeiras Devia tomar alguma providência Quanto a isso Que isso Falta de respeito Respeito com a história do Palmeiras Respeito com o clube do Palmeiras Com a torcida do Palmeiras Que que é isso Afinal Como é que existe a Fox Sport A gente assiste a Fox Sport Os jogos do Palmeiras também Como não Sacanagem, cara Sério mesmo Eu fiquei indignado com isso aí Você Você Que que você acha Você não acha que A imprensa não deveria Fazer esse tipo de coisa Aí ela fica só fomentando ainda A torcida adversária Fazer isso com a gente Sacanagem, mano Sei lá Tô indignado Valeu